Você viu o reconhecimento, tá, no qual a sociedade vai de gradência, né, o desportista das regiões de futebol tem pelo futebol. Obrigado, futebol, por você ter aceitado o nosso convite. Só o que tá precisando do nosso evento já tá de bom tamanho, obrigado por tudo que você fez pelo futebol, tá. Então, eu vim complementar aí a recheada seleção de Fodó, que tem como elenco, já, Sorriso, Seleção Brasileira, Jean Maranhense, ídolo do Sampaio Corrêa, temos também Robertinho e Flamengo, então, você vê aí. Minha primeira vez, só no Vazengradense, aí de craque para craque, é ódio e também Cláudio Ferreira, é um para o cláudio para craque. Então, vamos lá. A primeira vez no Vazengradense, você vê a reverência que é, tá, a reverência que é de um ídolo. É, obrigado, Clébão, por tudo, tá, só você que tá participando da nossa venda de nossa venda. Não vai ser o futebol, não, não vai ser o futebol, não, só mesmo pra te cair, já tava bom. Só, na primeira vez, tá usando, tá, pessoal, no Vazengradense, você vê aí. Grande R, grande R. Ah, você vê aí, de ser travão pra ser travão. Ah, você vê aí, de ser travão pra ser travão.